O que você comeu hoje, hein? Deixa eu ficar séria, Diva. Quem diria que esse cenário, que foi criado por uma simples brincadeira, fosse se tornar palco de um grande duelo tão esperado entre monstros e mutantes? O jeito que ele quiser medir força comigo, tô disposto com ele, o que ele quiser. Mutante sem poder. Sempre quis te pegar. Monstro é meu peru. Mutante de parada, rapaz. Você é qual, mutante? É o Xavier? É o velhaco? Vou te arrebentar, rapaz. Vou arrancar essa cabeça sua. Essa cabeça feia. Quem que dá? Tá com medo? Sai de casa, eu vou comer pra c****, Léo. Eu quero você, irmão. Começou com um cenário todo improvisado, né? Cobrinho, né? Veio o Muca, Castanhari. Muca que depois voltou bêbado aí, causou. Teve Yud, né? Fujão. Teve funkeiro, MC Bin Laden. Bom, antes de chamar os dois, vamos dar uma recapitulada no que já aconteceu desde que começou esse duelo do monstro e mutante. Primeiro foi a máquina de soco, que quem ganhou foi o Bambam. O anão, que deu empate, então anulou. A caminhonete foi o estronda que ganhou. O caminhão foi o Bambam. Lembrando que eu sou mutante, tá? Todo mundo sabe, o Bambam. Eu vou ficar tranquilo. A telha foi o estronda. Caraca, o monstro quebrou dez telhas. E o barco foi o Bambam. Ou seja, placar 3 a 2 pro Bambam. Por que você tá tão caladinho? Eu tô com medo. Pô, você tá com medo? Eu fiquei filhando o cara, o cara já me ameaçou três vezes ali embaixo. Não, você tem que ver no camarim como é que tá o Bambam. Ele tá ameaçando a mulher que limpa, a mulher que dá comida. Tá ameaçando a pessoa que passa na rua. Tá louco. Vamos chamar, vamos parar de enrolação. Então que entre, Léo Estronda. Uh, lixo. Essa porta assim, ela sobe numa rapidez, dá uma facilitada. Ele tem 1,40m, dá pra passar de boa ali. Parece um Shaolinzinho. Vimo! Ganhado esses caras, f***. E aí, Léozinho? Ganhou. Beleza? E aí, beleza? Tranquilão? Como é que você tá se sentindo estando aqui? Placar tá 3 a 2, você tá perdendo, mas tudo pode acontecer. Como a gente tá percebendo, nada que foi feito aqui tem a ver com bodybuilding. Então, pra mim, tanto faz. Eu sou bom no que eu faço. Isso aqui é uma parte. É um lazer. Se for bom, se for lá... Se eu ganhar, ganhou. Se não ganhar, tudo bem. Nossa, galera lá. Se não ganhou. A gente resolveu que a gente se basta, então a gente não precisa de torcida. É um time solitário. Você não trouxe nenhum treinador. Ele se garante, não precisa dos caras. Vocês têm que ver a diferença que tá, mano. Você não tá ligado ao meu time e à quantidade que veio. Então, pelo que eu vi também, do time do Bambam, não veio quase ninguém. Ele teve que achar alguns perdidos hoje mesmo. Vamos curtir um pouco esse silêncio, porque depois que o Bambam entra, vira um inferno. Olha, rapaz. Não só no quadro, mas em qualquer lugar. Na band inteira, ele vira um inferno, ele entrou, já era. Qual a prova que você achou mais difícil, independente de ter ganhado ou perdido? Foi a do barco, com certeza. Por causa da... Do barco. Vamos chamar o Bambam? Não só o Bambam. Tampem os ouvidos. Ah, deixa eu passar na porta de novo? Você quer passar? Então vai lá. Que entre Bambam e seus mutantinhos. Não, não, não. Pare, 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 pare. Mutantinho não, né? Não, para a porta, grava de novo. Ele quer descurso do Bial pra ele entrar, vai, elabora aí. Bambam e seus mutantes. Hora do show. Essa manada adianta então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quer saber o nível dos mutantes? Maldonado. Faz favor, vem cá. Caipira de aço do Brasil. E ali, Maldonado? Esse é o nível. Arranca a cabeça. Cadê o seu time, Leo Stronda? Não se sinta inferior não, cupad. Poucas ideia. É a cabeça sua, pai. Chega aqui, lapela. Você sabe que na edição não vai entrar escuro, não, né? Você é mutante ou não é? Você é mutante. Bate aqui no pai, bate no pai. Tá de costa pra cara? Bate você também, ó. Bobalão. Gente, não é melhor esperar para a hora da porrada, senão vocês vão ficar doloridos antes da parada. Fala aí você, Leo. Como eu já te falei, meu time tinha mais o que fazer do que se rebaixar, né? A se comparar ao Bambam. É, se o time vier, é tomar um pau. A parada é essa. Que pau, rapaz? Isso aqui não é MMA, não. Ele não deixa nem falar. Bambam criou o mutante imitando o monstro, criou o canal imitando o meu canal, criou os gritinhos de guerra dele, vire mutante por causa do meu grito vem monstro. Eu falei que ia trazer meu time, ele também vou levar o meu. Então você vê que vem nas costas, vem querendo ser igual. Ele falou, pô, eu falei que ia trazer meu time, ele trouxe o dele, então seu time já não veio, é zero, seu time é zero. E concluindo, hoje eu vou arrancar a sua cabeça. Aqui não tem humildade, quando você é bom e brabo, você tem que ir pra cima do cara. Vou explicar como vai funcionar. Como você sabe, tá 3x2, eu já falei pra galera aqui. 3 pra você, 2 pro Stronda. Primeira etapa do bate-orregaça de hoje, vão ser 7 perguntas. Quem acertar a maioria das perguntas vai acumular 1 ponto. Depois da segunda fase, que vão ser perguntas mais difíceis, vão ser 3 perguntas e quem ganhar vai ganhar 3 pontos, ou seja, tudo pode acontecer. Lembrando que você já tá na frente, hein? Então é isso, vamos começar. Então vamos lá, mão na orelha. Quantas consoantes tem na palavra Schwarzenegger? Nossa, apertou no susto mesmo, hein? Se errava a pé dobrado. 5, 10, acertou no susto mesmo. Obrigado por lá. Não, 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 você olhou ali. Ah, não é, não posso acertar. Tá colado no meu peito aqui, ó. Então Soletra, Schwarzenegger. Soletra, Soletra. É, ele pode ter arriscado essa roupa de retardado. Legal é o M de mutante que você tem que... Tá ruim, né? Tá bom. Vambora, roda esse negócio aí. Começamos bem, né? Tá tudo certo. Você vai, não, você vai garantir isso pra mim. Você é incrível. Outro pra nós, ó. Peraí, calma. Tem uma espinha aqui, bate aqui. Vai estourar a espinha, né? Aí dói. Infecciona. Esse moleque é muito engraçado. Não, eu não vou dar daqui, eu não confio nesse cara, não. Você é mutante, você segura esse barulho. Então vem aqui tomar o tapa na cara. Vagar, eu não vou bater forte. Você é meme. Mostra o pescoço ali, ó. Vai lá, eu dei um sem perceber, ó. Pau, no nada. Bobalão. Vou dar um levinho. Eu não sei, Marco Mendes. Peraí, peraí, não estica muito a mão. Peraí. Não dá no susto, mano. Você quer que eu conte? Você é mutante, pai. Manda ele botar essa merda dessa mão dele frouxa, rapaz. Você vai fazer o rio, vai quebrar os dentes aqui. Bora, consenta e manda ele soltar a mão desse retardado aqui. Vai, 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 vai. Três, dois, um. Peraí, porra. Vai logo, é um, é, bateu. Ô, Lucas, dá pra você montar direito o soco aí? Pelo menos fingir uma porra. Cara, eu vou guardar o meu pro mamã, porra. Ai, filha. Nossa. E o barulho que fez, pô, parecia um ralo, desentupindo, pai, pai, pai. Responde àquela, aquela, conhecimentos gerais, entendeu? Escola, estudo, entendeu? Enem, faculdade. Que que é isso? Ele que ganhou, então ele vai com o bambam. Mão na orelha. Não precisa baixar aqui, entendeu? Pra ficar o corpo ereto. Olha lá, e aquele mongoloide ali? Não, ele tá distante, você tá mais próximo. Ah, valeu, onde está a mão aqui? Vai que perto dessa mulher é facinho, ficar ereto. Qual casal venceu o Power Couple Brasil? Olá, olá, você de novo. Ainda com a minha, ainda com a minha, não, valeu. Laura e... Não, Laura o quê? Sua amiga, é Laura Keller e Jorge. Acertou. Jorge o quê? Rapaz, sei lá, o nome do cara, a famosa é ela. Essa aqui é a Laura Keller e Jorge. Bora, você quer dar um riminho? Vambora. Tem que rodar aqui. Calma, tem que rodar, calma. Vai. Nossa, já rodou dois quilômetros aí. Oi, mas é o soco. Ele pediu, ele vai ter. Eu não sei se eu dou forte, pode me tirar a raiva, ou se eu dou fraco, porque ele vai dar em mim uma hora. Três, dois, um. Ah, nem bem. Pode virar a cabeça. Tirou a cabeça antes. Três, dois, um, pode. Pô, foi mais fraco que o outro. Arregou. O Bambam venceu o primeiro Big Brother. Isso aí a gente sabe o que ele fala toda hora. Quem venceu o segundo? Por incrível que pareça, o único Big Brother que eu vi foi o seu. Cowboy. Rodrigo Cowboy. Acertou. Tu é bom nessa? Três, não precisa de time, a gente ganha esse aqui. Vai. Porrada de novo. Você quer ensinar a base pra ele? Você vai chocar a direita, você vai chocar a direita. Se você chocar lá, aí você não quer. Você passa pro outro lado, que aí você vai fazer isso aqui, ó. É. Se você ficar do outro lado, você vai dar o jab. Aqui, direito. Aqui vai e vai. Quantos socos você já levou nisso aqui? Ixi, mano. Minha mãe já tem ciúme já, de tanto que você não bateu mais que ela. Qual foi o pior de todos, desde o começo do bate-vegaça? Mano, teve do Yudi, que eu quis matar ele, ele saiu correndo, porque eu virei ele e tomei no nariz. Que isso, cara? Deveia ter chamado a Maísa, eu gosto da mãe dela. Yudi, volta pra cá, mano. Vou matar você, Yudi. Três, dois, um. Nossa, o viado. Ai, esse foi forte. Ó, ó a pintora. Foi no lugar. Tá uma campainha aí? Vem aqui que eu vou dar uma porradão do outro lado. Qual o principal grupo muscular trabalhado no supino? Peitoral. Acertou. Quatro, moleque! Calma, tem que rodar antes, tem que rodar antes. É a porta azul e rosa. Porta quatro. É uma pessoa. Vai, 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 vai. Sai daqui, hein, meu irmão. Chinelada de mojai. Três, dois. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai. Ai.